Hoje eu saí de manhã e fui lá na... Pede desculpa já e pede pra galera, né? Eu ia falar, pede, pega pipoca, mas é melhor não. Não! Eu nem sei o que vem por aí, gente, calma. Pode ser que a edição dê um jeito no que tinha. É o seguinte, eu resolvi hoje de manhã ir lá na Duomo e entrevistar os torcedores do Benfica. Duomo é o principal ponto turístico aqui da cidade, né? A igreja. E aí, cara, a ideia era fazer com que os caras prometessem alguma coisa, prometessem alguma coisa... Peraí, foi em frente a uma igreja? Foi em frente a Catedral de Milão. Só isso. Prometessem alguma coisa caso o Benfica fosse a semifinais. Só que a galera se empolgou nas promessas. Primeiro eles estavam tímidos, aí eu fui provocando. E a galera se empolgou nas promessas. Então tem esse vídeo nas nossas redes sociais que eu acho que o João tem aí no ponto que eu ainda não vi e gostaria de ver. Vamos ver o que os caras prometeram, João. Se o Benfica passa hoje, corre esta praça aqui nu. Sem nada. Mas vai ser preso. Não faz mal para o Benfica que eu faço isso. Ele vai correr nu e você? Ele vai comigo. Ele vai filmar. Ele vai filmar. Essa é a tua promessa. Faz uma promessa aí. Difícil, ele também já tinha dito que vou correr nu aqui. Eu não sei que é só fixação, todo mundo quer correr pelado. O Benfica passar hoje, eu prometo bom Estambul e entro no meio do relvado a meio do jogo. Vai estragar o jogo? Não vou estragar nada. Vou fazer a festa. Nada, entro. Como é que é? Como é que é? Eu fico a ganhar aqui hoje. Eu vou do estádio até casa sem camisola. Vai mostrar o corpito lindo. Vou mostrar aqui a barriguinha linda. Tudo. Vou cobrar. Vai cobrar. Pode cobrar, amigo. Pode cobrar. É para cumprir. Dá de beber um pouquinho ou não? Ah, sim. Sim. Não via mais álcool durante um ano inteiro. Há 10 anos, vá. 10 anos? Ah, você não bebe. Não, vem, vem, vem. Há 10 anos. Não dá. Isso aí não se aponta. Seis meses, seis meses. Até o final, Eduardo. Uma coisa que você gosta muito é uma coisa que você gosta muito e que, enfim, não vai poder fazer ou alguma coisa maluca que você vai poder fazer em Istambul. O Benfica é nos vivos, centros, portanto, poderei me pôr nu em Istambul. Nu em Istambul? Nu. Imou, hein? É isso. Nu em Istambul. Só preciso mostrar o rabo agora, eu mostro. Não, não, não. Promessa. Será que eu mostro mesmo? Que faria. Não é preciso. Não é preciso. Não, 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 não. Não, 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 não. Porra, eu fui só fazer uma entrevista. Meus parabéns. Você foi um maestro. O maestro do caos. Tá de parabéns. Cara, Arthur, qual é o problema dos torcedores do Benfica que querem todos ficar nos... Querem todos ficar nos... Estão tudo... Tudo enrustido, desesperado pra ficar nu por aí e tá arranjando um motivo. Gente, não precisa arranjar um motivo pra ficar nu no privado com pessoas, entendeu? Tá ali... Você imagina. Não, você imagina se acontece, eu vou ter que sair daqui pra doar, vamos ver se tem um monte de gente pelada lá. Os pelados do Benfica... Os pelados do Benfica em busca dessa classificação. Gente, não dá, não dá. Gente, ó... É... Não tem nenhuma condição... Fred tem que ir embora. O que vai ser esse pós-jogo se o Benfica consegue essa classificação? Todo mundo no chat, segundo o João, tá falando, agora eu sou o Benfica, vamos o Benfica. Eles querem o caos, a gente quer o caos. Gente, ó, bom jogo, Fred, bom jogo, Arthur. Rebentem na transmissão. Não...